Primeiramente, a carga e descarga, isso aí já vende muito tempo aqui. Eles beneficiam o que? Beneficiam o que preço? Pega, botaram o carro de mão pra lá e botaram os caminhões pra aqui. Quando botam o caminhão aqui, chega de manhã, só sai de noite. E cobra o que? Cobra o nosso estabelecimento aqui todinho e a gente não vende nada. Por conta disso, os carros passam a não ver que aqui tem alimento, tem alguma coisa pra vender, né? Só quem vem é quem já sabe mesmo. É aquele cliente que hoje não é mais cliente fiel, que não existe mais isso, existe onde tem mais preço, né? A defesa da gente sobre esse carga e descarga é esse galinheiro que a Semmob veio mandar a gente tirar agora. Esse galinheiro a gente usa como arte de manhã, botam umas galinhas vivas de capoeira pra vender pros caminhões de um parar. Porque fica na frente do nosso comércio, a gente pagando 900 reais de aluguel, ele chega aqui de 5 horas da manhã, só sai de meio dia, é o tempo que a feira acaba e a gente não vende nada. Aí a gente usou esse galinheiro como arte de manhã. Veio a Semmob, ele ameaçou até chamar a polícia militar pra tirar o galinheiro da gente, que a gente usa como arte de manhã, porque botaram um carga e descarga aqui na frente do nosso comércio, sem comunicar a gente de nada, sem perguntar nada, botaram de bolo. E o carga e descarga, o certo é pra ser aonde quem é beneficiado com o carga e descarga é o supermercado. Tem que ir pra lá, mas não, botaram na frente do nosso comércio, na frente de uma garagem, porque eu nunca vi isso na minha vida, um carga e descarga na frente de uma garagem, de uma casa normal, de uma residência. Aí a gente já comunicou sem móvel e tudo e ninguém deu jeito ainda. Então a gente tá fazendo esse apelo. E fica prejudicado por conta da visibilidade? Muito prejudicado mesmo, a gente tá aqui muito mesmo com esses caminhões. E tem deles que chega até de 3 horas da manhã, que a hora que a gente não tá aqui, a gente vai botar a galinheira onde? Atrapalha a passagem, atrapalha tudo. E a gente tá muito, muito, muito prejudicado mesmo. A gente tá precisando de uma ajuda de um órgão público, ou vocês mesmo da imprensa, pra ajudar pra acabar esse carro que descarga aqui. Aqui fica os caminhões atrapalhando aqui o comércio da gente, porque geralmente chega aqui, fica aqui, no meio da gente, sendo que o mercado é ali, pra eles descarregar. Descarregar e a placa é aqui, ó. Aí ali fica os taxistas e os carros de mão. E eles ficam aqui pra tirar os alimentos e levar pro mercado. Aí toda vez fecha aqui, outro problema também que cliente muitas vezes já chegou aqui e disse, nossa, eu nunca vi essa loja de vocês aqui, porque aí geralmente fica caminhão na frente e eles passam pro outro lado. Porque aqui fica cheio de caixa em cima da calçada, pra eles poderem levar pro mercado. Gera tudo errado aí. Então a rua fica praticamente fechada. Tudo fechado. Exatamente. E tem até um estacionamento pra carro de mão ali, né? Até pra carro de mão, é. E os taxistas tudo parado ali e o carro ali. Em vez de ser ao contrário, podia ser ao contrário, né? Mas... E não tem fiscalização nenhuma da CEMOB, nem orientação? Não. Tem, não. CEMOB quando chega aqui, uma vez a gente já reclamou, porque tem carro que chega aqui, caminhão, eles geralmente param pra almoçar de meio-dia, só volta de duas horas da tarde. Aí fica o carro aqui parado, sem ninguém sentado, descarregando, e a loja da gente tudo fechado. O comércio da gente tudo parado, porque sem visibilidade. Exatamente. 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 Exatamente.